Qual o nome da senhora? Aurina, se eu vinha na minha mão, de repente vem passando uma moça, aí eu paro, né, faixa de pedestre. Aí essa menina também já estava parada, quando eu paro, a outra vem de lá, pá! O meu e eu senti aquele impulso, como se fosse, meu Deus, era o freio de mão que quebrou, não estava nem ligado, aí eu podia encontrar esse aqui também. Foi mais ou menos que horas, você já sabe? Foi agora! Agora tá mais ou menos, foi mais ou menos umas sete e meia. Já tá com o meu, acho que nós estamos aqui, esperamos sete e meia, foi quando eu vim, fui deixar as crianças no colégio e volto. Mas aconteceu por volta de alguém ter atravessado e ela ter parado? Uma criança, uma mocinha que ia passar, ela não chegou nem passar. Aí a menina foi parar, quando ela parou, eu parei também, aí a outra veio, acho que não despercebida. A senhora é qual o carro da senhora? É esse aqui. É o Fiat, né? Fiat Uno. Obrigado já. Obrigado já.